E aí, pessoal? Tá começando mais um Pé na Rua. Ô, João, por que você me trouxe aqui pra essa ilha mesmo? Bom, Gabi, porque eu queria polemizar e perguntar pra galera quem eles levariam pra uma ilha deserto. Entendi, entendi. Mas, ó, pode pensar com calma. Daqui a pouquinho você responde. Mas, e aí, Gabi, quem você levaria pra uma ilha deserta? Olha, eu levaria uma pessoa que tá bem próxima de mim agora, sei lá, uma pessoa. Ah, legal. Tá bom, tá bom, já vi, legal. E aí, galera, qual seria a resposta de vocês, hein? Vamos ver o que eles responderam, né, Johnny? Boa. Mas você já foi abandonado nessa ilha. Podemos fugir do mesmo modo como você fugiu. Fugir com que propósito, senhorita? Quem você deixaria, cara, em uma ilha bem deserta? Uma ilha deserta. Tem muita gente, viu? Acho que eu mesmo. Deixaram o meu chefe. Inimigos. Nesse momento, eu deixaria a minha melhor amiga. Minha irmã. Tá precisando de umas férias, dá uma relaxada. É muito insuportável. Aí você deixa ela lá um tempinho, ela descansa. Um tempão, quem sabe? O prefeito da minha cidade. Jorge Bush. É uma pá de político aí, não dá nem pra falar qual. Por quê, cara? Na verdade, ele não faz nada, esse que é o problema, né? Tipo uma ilha feita o Guantanamo, assim. Isso, uma prisão. Eu deixaria ele lá e eu administraria a cidade. Que o mundo não corresse mais o risco dele voltar ao poder e acabar fazendo coisas piores do que já fez. Os políticos devem ter já uma ilhazinha deles lá, né, cara? É bom pra desconder dinheiro, né? Quem eu deixaria numa ilha deserta? Uma colega minha da escola passada, que não saiu do meu pé. Neymar. Ela fazia de tudo pra me deixar pra baixo, mas não funciona, não. Porque ele é muito metido. Quem você deixaria em uma ilha deserta? Todos os meus professores da faculdade. Meu professor de matemática. Ele me deixou de DP no primeiro semestre da faculdade, velho. Não, brincadeira. Uns três, velho. Ele encrenca muito comigo. É coisa pessoal. Por causa de meio ponto, mano. Por quê, velho? Meio ponto? Meio ponto, mano. E olha que eu gosto de matemática, gosto de ciências. E ele não gosta mesmo. É coisa pessoal. Meu ex-namorado. A ex-namorada do meu namorado. Deixei ele lá numa ilha deserta pra ficar pensando sobre a vida. Porque ele era o má lá comigo. Não gosto dela, não. O melhor é bem longe de mim e dele também. Ele merece ficar lá, por um tempo. Quem vocês acham que deixaria vocês em uma ilha deserta? Tem muita gente também. Acho que ninguém. Acho que o meu chefe. Nesse momento, acho que também o meu pai. Minha mãe. Acho que minha avó me mandaria. Ela não me aguenta reclamando, ela não me aguenta pedindo as coisas. Eu apronto demais. Dar uma tranquilizada da filha, tirar umas férias. Você dá muito trabalho? Dou. O amor materno é incrível. Me deixaria numa ilha deserta? As meninas de onde eu moro. Por que? Você é tão querida assim no bairro? Sou muito querida. Uma ex-colega de trabalho, que ela me odeia. Uma arquinimiga me deixaria lá. Por que, menina? Não sei, eu também queria saber. E ela te deixaria lá? Acho que sim, eu deixaria ela. Será que o teu professor de matemática te mandaria? Seria uma boa, eu acho que ele mandaria. Minha irmã, talvez. É que a gente briga um pouco daí, acho que ela me deixaria em alguns momentos. Meio ex-namorada. Você é legal. Gosto de você. Você é legal também. Quem você levaria pra uma ilha com você, Laís? Hum, tem que falar? Ah, conta aí, pô. Eu levaria minha namorada. Namorado, né? Romântico, bonitinho. Paris Hilton. E é bom que ela ia levar um monte de empregado, que ela é rica pra burro. Aí não vale, só vale ela. Eu e ela, ser empregado. Se for empregada, de repente, eu até aceitaria. Agora, empregado, não. Com o Logan Lerman, do Percy Jackson. Ele é lindo. Johnny Depp, assim, eu rio. Mas o senhor é o Capitão Jack Sparrow. Quem você levaria pra uma ilha deserta? Com a menina bem bonita. Pode ser você ou não? Tem que ser outra pessoa. Olha aí, produção. Mas vale? Vamos lá, agora que já me deixou constrangida, Felipe, uma outra pessoa. Não, ninguém deu essa resposta. Ninguém, cara. Ah, você entrevistou mulher. Senti nome. Não vou falar o nome, tá louco, não. Cara, eu levaria a Emila Canis. Você não quer nada também. Não, só um pouquinho. Se é pra sonhar, vamos sonhar alto, né, pô? Com a menina que eu tô ficando agora. Ah, que fofura, meu Deus. Não quero a Jabulani, não quero a Gabi. Eu só quero nada. Eu só quero o Caio Castro. A nossa dica do Pé na Rua de hoje é um livro que se tornou um clássico da literatura infanto-juvenira. A Ilha do Tesouro. A Ilha do Tesouro. Pro cinema e televisão também. Tem outras duas curiosidades bem bacanas sobre a Ilha do Tesouro. Conta aí. Uma delas é que essa história de mapa do tesouro, com baú cheio de ouro, enterrado num lugar, marcado com um X bem grande, surgiu nesse livro. Hoje em dia é comum a gente ver essas coisas nas histórias de pirata, né, Gabi? Verdade. Outra coisa muito legal, João, foi nesse livro do Robert Stevenson que surgiu o estereótipo do pirata, o personagem com a perninha de pau e com o papagaio aqui no ombro, sabe? A Ilha do Tesouro. Essa é a nossa dica de hoje do Pé na Rua. Pra conhecer um pouquinho mais dessa e outras dicas, vai lá em cemais.com.br barra Pé na Rua. Tá tudo lá. Tá mesmo. Porque a gente caiu na Ilha Deserta, beleza? Beleza. O que você ia fazer de cara, meu? Você chegou lá, o que você ia fazer de primeira? Meu Deus do céu. Cara, na Ilha Deserta, completamente sozinho, pesado. Faria uma fogueira. Procurar comida. Um abrigozinho, né? Procurar água, né? Tentar dar um jeito de fugir. Se fosse deixada na ilha... Ia fazer um S.O.S. na areia. Ah, ia ficar desesperada, né? Eu ia dormir. Primeiro ia aproveitar o sol, que mesmo. Ia ter uma ilha muito legal, com bastante sol, tomar um coquinho. Ver se tem uns lugares legais pra dar uma curtidinha. Deitar e ficar de boa debaixo de um coqueiro. Será que ia ter um coquinho pra você lá? Tem que ter, né? Senão é sacanagem. Puxa, já tô na Ilha Deserta e não tenho um coco pra tomar. Acho que já deviam ter aparecido. Vamos supor que você fez lá o S.O.S. na areia, mas ninguém te viu. O que você ia fazer pra sobreviver naquela ilha? Eu acho que eu ia me inspirar no filme O Náufrago. Eu ia pescar. Já aproveita, relaxa, aproveita e já come. Tomar água do mar. Não tem delivery. Não tem nem um coco, uma banana, assim. Pegar peixe na água. Coco e fruta. Fazer uma fogueira pra morrer de frio. Caçar. Fazer uma cabaninha quando estiver chovendo e a nóis, já era. Tomar um pouco da urina? Não sei se você gostou. Não sei se você gostou. Mas acho que dá pra sobreviver com isso, né? Não sei se eu ia conseguir. Não, não. A gente tem tempo. Temos tempo, claro, claro. Olha, o vento ainda tá soprando do oeste. Se alguém te mandasse pra uma Ilha Deserta, o que você sentiria? Se sentiria muito triste. Ódio da pessoa. Muita raiva. Acho que eu ia me sentir meio como o Tom Hanks no Náufrago, né? Se for um resort, 10 estrelas, piscina. Mas aí tá querendo demais, né? Suave. Aí eu vou. Mandada pra uma Ilha, meu, é tipo, nunca mais quero te ver na sua vida. Ah, acho que ia me sentir mal. Eu ia ser rejeitada, rejeitada. Total, né? Total, total. Não tem nem pensado. Gente, por que será que quando a gente fala dessa história de Ilha Deserta, tá sempre relacionada à exclusão, né? Pô, leva o cara pra Ilha Deserta, larga ele lá. Por que será, cara? Teria que ser mandado pra saber. Eu não sei responder. Porque não é porque alguém gosta de você que te mandava pra Ilha Deserta, né? Parece que tá querendo te expulsar, né? Acho que não é nem ser rejeitada, é a pessoa te odiar mesmo, não é gostar de você. Vai lá, não quero mais você, se vira. Às vezes te mandam pra você descansar mesmo, né, meu? Vai lá, porque você tem que descansar. Ou te mandam pra aprender alguma coisa que você tem que aprender. Que é coisa pior que ficar sozinho? A gente precisa de contato, a gente precisa de carinho. O senhor é o pirata sobre o qual lia ou não? Como escapou da última vez? Na última vez, eu fiquei aqui por três dias inteiros, está bem? Bom, pessoal, o Pé na Rua de hoje tá chegando ao fim. Pois é, e eu não fui deixado em uma ilha deserta como a Gabi queria. Joãozinho, era a brincadeira do programa, tá bom? Eu te quero aqui bem pertinho, tá? Deixa eu me dar um abraço. E por falar em programa, um beijo bem especial pro Lupércio Martins, de Campinas. O tema de hoje, ele que sugeriu. É isso aí, galera. O Lupércio entrou lá no cemais.com.br barra pé na rua, clicou em Fale Conosco e deu essa sugestão de programa pra gente. Pois é, faça como o Lupércio e mande e-mail pra gente. Olha só, no Pé na Rua que vai ao ar aos sábados, às 13h30, até às 14h, a gente pode ler o seu e-mail. Então, manda bastante. Gabi, antes de terminar o programa, ainda tem um beijo pra Dona Nira, de 84 anos. Dona Nira! Ela assiste a gente direto. Fofa, um grande beijo. Beijo, Dona Nira. E antes de ir embora ainda, João, vamos ver o que eles responderam pra essa pergunta, olha só. Quando você pensa em ilha deserta, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Férias. Coqueiro. Reflexão. Vem um montinho de areia, cercado de água e uma palmeira no meio. Mar bem azul, com a areia branquinha. Madagascar. Solidão. Sossego. Ilha de Caras. Lost. Uma fumaça, assim, preta. Praia. Sol, palmeiras, o mar na sua frente, a brisa passando. Navio pirata. Um lugar bonitinho. Areia, vários mato, mar. Camelo. Agora a gente pode ir embora? Bora. Então, nos três e... Tchau!